Olá amados, a Gloriosa Paz do Senhor, e eu ia deixar-lhes apenas uma pergunta assim, quando você está nas ruas, você está andando, você cumprimenta as pessoas, ou se você está saindo na sua casa para ir a padaria, para ir ao mercado, ou bom dia João, ou bom dia Maria, você diz isso? ou José, boa tarde, tudo bem com você? ou boa noite, como vai ser? você está precisando de algo? você está precisando de alguma coisa para a sua casa? está faltando alguma coisa? ah, se precisar, você fala comigo, o que eu tenho lá em casa, eu posso te dar você tem feito isso? o mundo hoje, cadê o amor entre as pessoas? ninguém está mais interessado em dizer bom dia, boa tarde, boa noite as pessoas passam por você? não é que lá, que ridículo, não é que está fazendo? as pessoas só nos julgam, só apontam nos dedos, né? mas no caso, ajudar, cumprimentar, amar ao seu próximo como a si mesmo, ninguém ama, né? portanto, mude para que o mundo mude, mude você, amém?